Vou demonstrar a funcionalidade de gerar etiquetas no sistema. Aqui no Super eu tenho os padrões, posso cadastrar vários padrões. Para que quando a empresa acesse a tela de modelo de etiqueta, ela consiga importar os que já estão aqui. Ou então, se ela não importar, ela pode criar os novos, os próprios dela. Eu vou entrar aqui editando. Aqui é um formulário preenchido, eu tenho alguns campos. Aqui, selecionando é o que vai aparecer lá na etiqueta. Vai aparecer o valor do produto, o nome. Bem, então, tem duas formas de gerar etiqueta. Na lista de produtos, vou escolher um item que tenha cadastrado o código de barra, é claro. Se não, não consegue gerar etiqueta. Selecionando o modelo, ele vai trazer aqui os campos. E eu posso editar na hora, se eu quiser também, por exemplo. Não quero que apareça o nome do produto. Agora vou fazer aparecer. Não quero que apareça o código de barras numérico. Então, esse aqui é um padrão, né? Vou alterar, por exemplo, aqui, altura. Vou colocar 50. Veja. Tamanho da fonte. Vou colocar uma fonte 15. Certo? A outra forma é nas compras. Aonde eu tenho aqui o botão de etiqueta. Eu vou selecionar o modelo. Preciso selecionar o modelo. E eu vou selecionar os itens que eu quero que imprimam. Tá? Aí, gerar. Então, aqui ficou bem simples, né? De trabalhar com esse modelo de etiqueta. Então, aqui, eu vou selecionar o caminho. E eu vou selecionar o tipo de barra. E eu vou selecionar o tempo.